Olha, começou hoje e vai até o dia 21 deste mês, a sétima edição do Inspira Ações para uma Vida Saudável. Um projeto bem bacana do Sesc. E quem vai falar pra gente um pouco mais sobre essa programação, qual o objetivo, é o Rafael Rodrigues, que está no Sesc de Birigui. Rafa, boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Vou pedir pro Fernando mostrar aqui, já até tirei meu tênis, Sandro, pra ficar mais tranquilo, entrar no clima da Tenda Zen, que é o espaço onde nós estamos aqui no Sesc de Birigui. Como você disse, sétima edição do projeto Inspira, aqui 2024, que vai celebrar a cultura da saúde. Então são diversas atividades com muitas práticas, sempre pra colocar essa cultura da saúde, pra disseminar a cultura da saúde e da qualidade de vida pra toda a população que comparecer aqui no Sesc. A gente vai conversar agora com a Maria Clara Soares, que é monitora de esportes aqui do Sesc, e vai exemplificar pra gente quais são as atividades que estão disponíveis. Muito boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, em todo o regional, em todo o Sesc do Estado de São Paulo, vão ter programações relacionadas a esse projeto, e são palestras, são vivências, oficinas, cursos. Então qualquer pessoa pode participar, só ficar atento às classificações indicativas. A maior parte das atividades são a partir dos 10 anos, e convido vocês a conhecer aqui o nosso espaço na Tenda Zen, que é uma das ações que já começa no início da tarde, assim que o Sesc Birigui abre, a uma hora. E hoje à noite também teremos uma palestra, que vai fazer também uma grande abertura da nossa programação, com o Pedro Costa, chamada Sankofa, autocuidado, né, pra que as pessoas conheçam um pouco sobre essa sabedoria africana, que o Pedro Costa vai abordar hoje às sete e meia. Então é só chegar no Sesc Birigui, retirar o seu ingresso e participar, que é gratuita essa ação, tá bom? Todas as ações são de graça, né, Maria Clara? Isso mesmo, bem lembrado. Todas as ações são gratuitas, e procure o Sesc mais próximo à sua cidade, pra você conferir essa programação e participar, e cuidar da sua saúde, de uma forma que vai além de ir ao médico, de usar medicamentos, que é um processo de autocuidado, de autoconhecimento e de promoção de saúde, né? Muito obrigado, então Maria Clara. A gente tá aqui, então, como eu disse, Sandro, na Tenda Zen, onde vamos ter essa atividade de yoga, né? O Fernando até mostrou que o espaço da tenda tá muito legal, muito bonito, muito acolhedor, tudo propício pra divulgar e propagar essa cultura à saúde. São mais de 170 atividades distribuídas em 38 unidades do Sesc aqui no estado de São Paulo. Nós temos o Sesc em Aracatuba, desculpa, temos o Sesc em Birigui, em Catanduva, em São José do Rio Preto e também em Presidente Prudente, só citando algumas das cidades aqui da nossa região. Pra saber a programação completa e escolher ali quais atividades você quer participar, é só acessar o site do Sesc, sescsp.com.br. Lá você consegue acompanhar a programação completa e, como a Maria Clara falou, algumas atividades você precisa retirar o ingresso, né? Porque são atividades com o público restrito. Então, fique muito atento, se inscreva, participe e vá lá ter uma vida saudável e se desestressar dessa rotina louca do nosso dia a dia, né, Sandro? Com certeza. Muitas vezes as pessoas querem cuidar do carro, da casa, se preocupam muito com a parte exterior, né? Mas se esquecem de cuidar de si mesmas, né? Do corpo, da mente, do bem-estar, realmente, pra saber onde a gente quer chegar, mas de que forma a gente quer chegar. É importante essas dicas, essas ações, assim, pras pessoas ficarem mais tranquilas. Porque o que a gente encontra aí é gente que tá quase, tá um passo da doideira, né? Tão pirando na maionese, realmente, né? A gente vê aí, trânsito, tudo muito complicado, as pessoas cada vez mais nervosas, estressadas, no trabalho mesmo, então é importante a gente cuidar da nossa mente pra caminhar, que a gente tem que caminhar mais de forma saudável. Muito obrigado, Rafael!